Oi, gente! Tudo bom? Vocês estão aqui fazendo compra. E... Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e apertar no sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E a gente está aqui, né, no mercado. Ela já pegou dois. Eita, dois, mas está rápido. Ah, foi isso. Estou ali errado. Gente, eu estou vermelhada. Estava na piscina. Mãe, qual? 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 Vai levar manteia? E... É, gente, a figura da piscina. Não quer dizer que a gente vai nem comprar tudo mesmo. Como o senhor está aqui? Não. Olha, pai! Meu pai, eu amo a mizu, então... Tome, pai. Misericórdia. Desculpa, porque eu estava com a mão na câmera. Gente, a gente está fazendo um compra da Quisena. Não é do mundo, porque minha mãe não faz compra todo mês, tá? Estou esperando lá. Mãe, bota no carrinho. Mãe, bota no carrinho. Ninguém viu como é que ia... Ninguém viu. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O meu cabelo é bem de casa, viu? Aí eu não saí do ano, fiquei pegando o carro do carrinho. O meu cabelo é caixa 50. E aí, tá? Não bate no carrinho. É ele. Meu Deus. E você tem a coisa pior. Gente, a gente já volta. Tá, estou gravando, sabia, né? Gente, ela está aqui. Mãe. Fala. E eu estou aqui, levando feijão, feijão. E você tem que comprar a mãe da mãe. Pegar a mãe da mãe da mãe da mãe da mãe da mãe. Pode? E aí, você não. E é só parte do carrinho. Parilhão, cana. Tá de R$ 3,15. Fala, tá de farinha. Arroz. Gente, o arroz está de dois e cinquenta e nove reais. Está enchendo o carro. É dois, né? Aqui é um para a inglesa. Então, vamos por falta de mim. Pipocar, pipocar. Vai, Pam, leva no carro. Não, vamos tatuar. Está bom, hein? É feira da quisena, né? Do meio de ano. Se a família da gente é grande, aí não pode passar um mês. Aí a gente prefere fazer semana, mês, depois quisena. Quando falta, vai comprando uma coisa. Mas não faz falta. Só mistura de pôr próprio semana, né? Vamos chupar aí, que ele vai chorar. Quando está quisena, ele dá uma choradinha. Fora aí, Lino. Primeiro que tem a família grande, tá vendo? Fubá, 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 fubá. É fubá, gente. Flocão. Gente, a gente está passando aqui. Produtos de limpeza, né, pai? Pai, produtos de limpeza. Pai, produtos de limpeza. Bom, filho. Tadê-dê-dê. Comprou o cachorro. Comprou o cachorro. Mentira, gente. Nem cachorro tem. Nem cachorro tem. Nem gato. Nem gato. A gente não tem animal nenhum. A gente tinha um patinho. Mas a minha irmã deu. Castanhas brasileiras. Eca. Uma parte aqui de gato. Mas a gente vê que a gente está fazendo o quê? A gente está na parte de... Pra gente limpeza, gente. Gente, tchau, tchau. Daqui a pouco eu volto, tá? Gente, estamos aqui na festa de carne. Comprando algumas carinhas, né? Algumas carinhas. E a gente... E eu vou mostrar o que a gente já comprou. Tô aqui, né, gente? Desculpa ali. Os barulhos no fundo. A gente comprou isso aqui pra mim. Comprou o que trava pra minha baby. Papé higiênico, sabor em pó. Baigunda, até gente. Todinho. Cereais. Car... Charque. Tudo aqui mais. Salsicha. Trangue panado. Queijo. Bicham. Calabresa. É... Bisteca. E outras calabresas. Comprou nesse... Cal. Farofa aqui, ó. Miojo. E isso, né, que é pra minha baby também. Café. Com o pai. Pra todo mundo. Tu acha, mas tu acha. Biscoço, arroz, biscoço, sardinha. Macarrão. Gente, então a gente comprou tudo. Mais tudo isso. Meu pai já vem ali com mais carinhas. Mais carinhas. A minha mãe tava pensando que eu queria pizza, porque eu tava aqui, ó. Na pizza. Ela perguntou. Minha, tá fazendo o que aí? Quer pizza? E a gente vai ali agora. Vou mostrar pra vocês a gente. Gente, tá aí na linha. Bolozinho. Que gostoso. E a moça do frisco tá aqui. Pão. Gente, olha o meu amor. Meu amor. Mamamão. Putera. Mãe. Mãe. A gente tá aqui, gente. E não buscar suco. E não buscar não, né. Comprar. 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 Comprar suco. E já já a gente volta. Gente, já estamos aqui pagando, né, mãe? É. A gente tá pagando, gente. Pela sala. Pagando. É muito gostoso. A gente vai pagar depois. Tem de ir lá. Tá passando as compras aqui. E eu tô com o negócio aqui. Tá aqui, gente. As compras lá, né. Tá passando. Tá demorando mais. Tá passando. O pai deixou. Hoje é igual. Ele não é igual. Esse daqui é de Coca-Cola com limão. E esse daqui é de manga. Lançou. É novo. Gente, eu vou usar isso. Esse daqui é de Coca-Cola com limão. Esse amarelo é de manga. O pai deixou. O pai deixou. O pai deixou. Pega de trigo. Ai, gente. A passada caiu. Tem gelada. Ele tá aqui esperando. E quando eu passar tudo, a gente volta pra vocês. E ainda tem isso tudo pra passar. Tá ali, ó. O que eu vou passar, gente? Minha mamãe tá aqui. E a gente tá esperando passar. Eu, né? Eu. Eu vou ficar ali com meu pai. Daqui a pouco eu volto. Tchau. Quando eu passar tudo, eu mostro pra vocês. Gente, isso já passou tudo. Agora vai virar. Deu uns 400 e pouco. Por aí, uns 500. Um tempo. Deu uns 500. E pouco foi. E eu mesmo olhando pra mim, né? Tirando, né? Ficou lindo pra mim. Pegando. Meu pai vai comprar um logo. Eu vou fazer cominhada com a minha mãe. Eu tô precisando. Eu tô precisando muito. E meu pai é ali. E... E... Cadê? 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 Gente, tá batando aqui. Ai, gente. Tem um bolinho aqui, ó. Tá doendo. Gente, essa bolinha tem muito. Tá doendo. Tá doendo, né, mãe? Essa bolinha de mim tá doendo. É pior. Fez uma bolinha de piscina, achando que a piscina ia acabar com ele. Mãe, eu vou de preté pra ele comprar aquela roupa pra mim. Agora vai ter surfeita, hein? Precana, hein? Que feio. Eu tô chorando. Tá chorando, gente. O bolso do meu pai. O bolso do papai que tá chorando. 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 Vai, você do seu tá chorando, né, pai? Não, não estou lá, então não estou aqui, só quero ir. Estarando aqui, não vai pagar alho, só para aqui. Mas, não tem nada a nota. Não entendo, não entendo aqui. Gente, minha cara está ardendo aqui, o meu custo está ardendo todinho. A gente vai levar a Maltalena para ficar. Já comprou tudo. Mais uma, eu vou ver se o meu custo vai ficar mesmo, né gente, essa roupa para mim. Se ele comprar, eu mostro para vocês. Ele está aqui, né? Eu não vou gravar as pessoas. Gente, eu vou atrás da minha mãe. Minha mãe está linda. Minha cara está ardendo. Minha cara está ardendo. A feira. A feira. A minha compra. Não vai... Era para ser para a Quisena, né? Mas o meu esposo preferiu comprar mais para passar. Aí quando for no próximo mês, a gente só completa. Porque já comprou muita coisa, né? Olha, ele comprou, né gente, compramos dois macarrão, acho que tem umas 15 fuba, cereal, 3 óleo, 10 arroz, 10 açúcar, 5 feijão, 6 miojo, 1 sal, tem uns 15 biscoitos. Eu comprou umas 7 bolachas, milho de pipoca, café, molho de tomate, margarina, broa que ele gosta muito, leite, farinha de trigo, sazon, farinha farofa, leite condensado, todinho, balafine, que tem que comprar para ela. Aí tem caldo quinoa aqui, crema algeima, que é da minha netinha, milho verde e evilha só um, bastante suco, ketchup, ketchup, nescau, e tuque, sardinha, farinha, que é o óleo que eu já falei, né? E agora o produto. Biscôte. Já falei. E volto já para mostrar o produto de limpeza e as misturas, que as misturas, só lembrando que é só para uma semana e mais um pouquinho, uns 10 dias, eu acho. Pronto, gente, voltei. Fui guardar aquela outra com ovo. E agora voltei com o material de limpeza. Vou comprar isso. Sabonete, sabonete, pasta, absorvente, creme, aviador fosco, bombril e papel. E flauda para a netinha, né? Aí agora eu vou mostrar a mistura da semana. E eu só comprei esse pouco também, porque eu tenho muita coisa. É porque meu esposo fica com medo de faltar, aí ele sai comprando para não faltar. Mas muitas coisas eu tenho. E muitas coisas dessa aqui eu comprei agora. Eu não vou precisar nem ter o seu de comprar, né? Porque foi muita coisa que a gente comprou, graças a Deus. Essa é a mistura, né? A gente gosta muito como é, costelinha. Eu comprei esse carne moída mesmo porque eu quero fazer só panqueca. Como poucos sabem, eu gosto muito de panqueca. Calabresa, de frango e mista. Frango empanado, que aqui em casa não pode faltar, que todas gostam. Com tudo elas comem. Queijo, bisteca de boi, calabresa, aí já está faltando bisteca. Bisteca de porco, linguiça, salsicha e bife. E na geladeira tem peixe, fígado, frango, tem salame também. Por isso que a gente não comprou, que muitos conhecem de mortadela, né? É igual o charque, muitos conhecem de carne de sal. Aqui é charque. Aí foi essa a compra. E eu não sei como ficou o começo do vídeo, né? Porque foi a minha filha que começou o vídeo. Mesmo assim eu vou postar e outra vez eu filmo direitinho pra vocês. Pra vocês acompanharem um pouco. Viu? Pronto, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Hoje é dia... Oito. Nove. Nove de setembro. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Deixa o like, comente, curta, compartilha. Que Deus abençoe vocês grandemente e até a próxima. Beijo! Eu já encerrei o vídeo e ia falar de novo. Não vou falar mais não.